É, bom, então, olá, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Teiro da Vida, eu sou o Kai, esse vídeo aqui é mais um AF, a presença filosófica de anime, anime da vez é um anime ruim que dói, mas tem uma frase que eu gostei, eu peguei porque eu achei legal e vou fazer ela, tá? Mas, sendo sincero, o anime é ruim pra cá, mas tá valendo, então, o anime tá aí no título, é Zoom Android, Android Sen, Zoom Sen, é, não sei a pronúncia de certo, como é que é a pronúncia desse negócio certo, deixa eu ver aqui, é, tem dois aqui, Zoom Sen, Zumbi Ninaru Meidinishitai Sen no Koto, Zumbi Ninaru Meidinishitai Sen no Koto, Sen, eu acho que é Sen, que eu tô lendo em português, né, não sei como é que seria a pronúncia Sen em japonês. A frase do Masaru Kumano, Masaru Kumano é um personagem bem pontual, aparece dois episódios, no episódio final e no episódio 9, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, é esse cara aqui, ó, uma foto horrível, aliás, que é, foi o único que eu consegui mais ou menos dele, porque ele não teve nenhum destaque, assim, nessa cena específica que ele falou a frase, a melhor foto que tinha era essa. Podia ter pego uma outra foto, imagem dele no outro momento, mas agora vai essa mesmo. Então, esse é o cara que fala a frase e é uma frase muito boa, tá? O Masaru Kumano, que é um velho da floresta que faz árvores, não, árvores não, casa na árvore, faz árvores, faz casa na árvore, marceneiro e tal, e ali é ajudado pelos protagonistas, tem um episódio mais ou menos legal até, é um dos melhores episódios do anime, é um episódio bacana, ele fala o seguinte, ó, das frases filosóficas, na verdade ele é uma prosa, né, é uma prosa onde ele é o central e depois o protagonista repete a frase que ele falou, e eu acho que eu peguei na repetição, não lembro, mas eu peguei ela, não importa que eu peguei a frase, mas é uma frase do, do madeireiro, madeireiro não, do marceneiro, tá? Então, ó, seguinte, ó, a frase tá na descrição também, tá? E reelaborada no título, porque é muito grande. Quando pensar numa árvore, frase essa, quando pensar numa árvore, pense nas outras árvores e na terra ao redor dela. Fazendo isso, vai ficar consciente da floresta toda, e é assim que ouvirá a voz dela, né? A reelaboração do protagonista é, quando pensar numa pessoa, pense na sociedade como um todo, e aí você saberá o que existe naquilo que subsiste na cidade, no significado da sociedade, e aí você vai ter consciência da sociedade como um todo. Então a frase de expansão é micro no macro, macro como a totalidade, e o single, o single, único, é a parte, é decifrando a totalidade, né? Eu gosto da frase, eu gostei pra caralho. Então, tipo assim, como é que você quer entender a vida, como é que você quer entender a existência, como é que você quer entender o significado, como é que você quer entender a verdade, ou qualquer outra coisa que você quer entender? Você vai sempre buscar a menor parte, a parte mais fundamental, a essência, digamos assim, a energia, a partícula de Deus. Se você encontrar, se você não encontrar, se grita. Mas se você encontra, você vai pensar naquela partícula, como fundamental e essencial pra dar um ponto de partida pra todo o resto. É a partícula mais simples, né? Aí você pode pegar assim, ah, não quero uma partícula, eu quero uma existência material fixa. Quando eu pensar numa pedra, pense nas outras pedras, e na existência ao redor da pedra. Quando eu pensar num cachorro, pensa nos outros cachorros e na existência ao redor do cachorro. Quando eu pensar numa bactéria, pensa nas outras bactérias e na existência ao redor da bactéria. Continua fazendo isso, e você vai entender como é que funciona um método científico, que eu esqueci o nome, acho que é dedutivo, ou indutivo, não sei, de você expandir da parte para o todo. Esqueci qual é a palavra adequada pra usar esse tipo de descrição conceitual, mas tudo faz. E aí você vai pegar a parte e vai expandir. Só que esse exercício, ele é muito sábio. Não tô brincando, ele é muito sábio. Quando você pensar numa mãe, pensa em todas as mães e no contexto das mães. Quando pensar num presidente, pensa em todos os presidentes e no contexto dos presidentes. Quando pensar num militar, pensa em todos os militares e no contexto do militar. Se você começa a usar a frase, ela começa a te esclarecer. Quando pensar em um político corrupto, pensa em todos os políticos corruptos e no contexto do político corrupto. Olha o quanto essa frase é ótima. Entendeu? Quer pensar sobre uma coisa? Pense no ambiente fixo, no indivíduo e expanda para a coletividade a circunstância, que é a complexidade onde está inserido essa coletividade ou o indivíduo, na sua existência, que é complexo. Fazendo isso, vai ficar consciente da floresta como um todo, ou do política como um todo, ou da guerra como um todo, ou do cosmos como um todo, ou da vida, ou do bioma, dos mamíferos. Não interessa. A frase é ótima. Então, você quer pensar em relacionamento? Pense em um relacionamento pontual e pense em todos os relacionamentos e no contexto dos relacionamentos. Tipo, casamento. Ou, um novo tipo de relacionamento século XXI. É... Poligamia. Poligamia de... relação aberta, não sei... Sei lá. Enfim. Expande aí. E você começa a entender o universo das relações afetivas, carnais, sexuais, junto a esse âmbito. Uma análise pontual de uma coisa pontual. É muito bom essa frase. Sério mesmo. Muito boa essa frase. Se eu pensar numa árvore, eu vou pensar em quais existências da árvore. A raiz, o caule, as folhas, o ar, a luz, os nutrientes, a água, os animais que interagem com ela, animais polinizadores, animais que comem as folhas, animais que ajudam ela a... sobreviver, como fungos, animais que vivem junto a ela, como formigas ou passarinhos, entre outras coisas. Você vai expandindo o universo e o universo não para de expandir. Aí você começa a pensar nas outras árvores, a relação que ela tem umas com as outras. Porque uma árvore sozinha no deserto não vai sobreviver, mas uma árvore numa floresta como a Amazônia, ela faz um... clima. Literalmente. ela faz uma possibilidade climática no planeta. Assim como as bactérias criaram o oxigênio que a gente respira, sem querer, querendo. É assim como o ser humano criou a crise climática de aquecimento global, sem querer, querendo. Assim como as árvores criaram, sei lá, zonas úmidas de bolsões de vapor da água para equilibrar a chuva em certos perímetros das regiões ali onde a atmosfera, nas correntes de ar, circulam sem querer, querendo. As mesmas coisas funcionam em todos os âmbitos. Você vai para o âmbito da formação acadêmica, é a mesma merda. Você vai para o âmbito da família, do núcleo mais interação humana, social e afetiva, é a mesma merda. Você vai para o âmbito das finanças, do dinheiro, da ganância, é a mesma merda. Você vai para o âmbito da busca por significado na religião, é a mesma merda. Se você busca uma coisa, você entende a circunstância, entende as relações, entende as semelhanças, as sincronias e vai expandindo isso junto às relações. Essas relações são relações amplas. E quando você tem relações amplas, você vai ter o que? Consciência da amplitude completa do bioma onde aquilo está inserido. E aí você tem sabedoria. E assim que você ouvirá a voz dela, ele fala que ouvirá a voz. A voz do que? Da árvore. Porque você vai conseguir entender a árvore, entendendo a relação da árvore com os semelhanças, entendendo o que circunda e sustenta a árvore. E aí você ouve a árvore. E aí você sabe como cuidar da árvore, qual o significado da árvore, qual a amplitude possível de possibilidades junto à madeira daquela árvore. Tipo, se você conhece a floresta, você conhece a diversidade de árvores. De árvores. Aí tem árvore que é para fazer borracha, tem árvore que é para extrair madeira que é para atingir tecido, tem árvore que é para fazer móvel, tem árvore que é para fazer... sei lá... alguma coisa e N coisas, tá? Árvore para tudo quanto é coisa. Bom brilzão mesmo, tá? Então a frase é linda, a frase é ótima, a frase abre o seu horizonte, abre os olhos, abre as perspectivas e te joga numa sabedoria possível. Se você usar isso como método de pensamento constante, você vai ficar uma pessoa mais consciente de propósito em qualquer questão da tua vida. Isso é um método funcional como um experimento métrico de categorizar o entendimento da realidade. E aí você tendo um entendimento adequadamente, digamos, configurado, adequadamente, programado, adequadamente organizado, você vai ter uma relação consistente, coerente e saudável com esse ambiente ao qual você entende. Quando você pensa numa aldeia indígena, o que os indígenas fazem? Pensam numa árvore. Pensam nas outras árvores. Pensam na terra ao redor delas, no bioma como um todo, animais, arbustos, rios, terra, rios, tudo. Chuva, clima, cabana, frutas, outras coisas, animais, caçados ou não ser caçados que vivem no bioma. Fazendo isso, eles vão ficar conscientes da floresta como um todo. E quem mora na floresta é consciente da floresta porque mora na floresta. Assim como você é consciente da sua casa onde você mora, o que você pensa na sua casa? Você pensa na mesa, você pensa na TV, você pensa na cama, você pensa no armário, você pensa onde vai estar a sua carteira, onde vai estar a chave, onde vai estar o liquidificador, onde vai estar a máquina de lavar, onde vai estar o seu sapato, onde vai estar o seu cachorro, onde vai estar a comida do cachorro, onde você vai guardar a sua comida. A mesma coisa com a floresta. Você tem um controle do bioma, assim como você tem um controle da sua casa, a menos que você seja que nem eu e perca o controle. Acontece. É, tudo mano. Aí o ponto é, fazendo isso, você fica consciente do ambiente, aí você sabe quando está faltando comida, quando você tem que comprar nova roupa de cama, quanto você tem que dar comida para os animais, quando você tem que consertar um cano que está entupido ou um cano que quebrou ou uma afiação meio torta, quando alguma coisa está errada na situação da sua casa. Quando uma entidade é externa, como por exemplo uma tempestade, danifica o seu telhado, ou seja, você pensa na circunstância onde o seu bioma, a sua casa está inserida, no bairro, se tem ou não colocar grade para ter menos probabilidade de ser roubado, se tem ou não um quintal, se tem ou não uma possibilidade de ter uma rede de internet rápida, depende do barro onde você mora, depende da cidade onde você mora, depende da circunstância onde você está, se tem cinema próximo, se tem supermercado próximo, se tem ponto de ônibus ou metrô ou alguma coisa do gênero próximo, tudo isso é o quê? É a mesma coisa que a frase diz, é logística, é entendimento. E assim você ouvirá a voz da sua casa, ouvirá a voz da floresta, ouvirá a voz do seu amigo, ouvirá a voz do seu relacionamento, do seu afeto, do seu parceiro, ouvirá a voz da sua manejo financeiro, administração intelectual, administração moral, não sei. É um método de pensamento, de esclarecimento, que o Masaru, Kumano, passa para o protagonista que aparentemente gosta da ideia, mas não sei, fica bem aberto. De todo modo, os um 10, um 10, um 100, esse anime de zumbi, zumbi 100, e 100 coisas que eu era fazendo de morrer, para o zumbi virar um zumbi. Essa frase é magnífica, e ela é literalmente sábia, e filosófica, claramente. E ela tem um procedimento, e ela é procedimental mesmo, e é procedimental no sentido significativo de relação com as coisas práticas, de tomada de consciência, de tomada de decisão, e de construção de existência. é ótima, mas eu vou ficar por aqui, porque já deu bastante, já deu para brincar bastante com ela, já deu para debater bastante coisa, fiquei repetindo ela várias vezes, com vários contextos, para vocês entenderem o quanto ela é abrangente. E é isso, grato pela presença, até a próxima, com outra frase de Star Wars, e a última da vez, e depois volto com o anime, ou pensar no que eu vou fazer depois. É, Star Wars acabou, praticamente. E é, grato aí, valeus, e essa frase vale a pena, só dá hora para você levar para a vida. Então, falouz aí, até mais.